Estamos aqui no segundo dia da Feira da Bave e a gente vai conversar com a Ana Maria Ostrover, que é representante do turismo de Aruba. Ana Maria, então temos novidades, né? Temos um novo voo chegando, como é que é? Novidades. Pretendemos ter essa nova frequência da Aruba Airlines a partir de dezembro e para a felicidade de todos um voo direto, que é uma coisa que a gente está buscando há muito tempo. E acho que esse ano se realiza. E vai ser o quê? Quantas vezes por semana? Duas vezes por semana, com o Airbus A320, com 150 lugares, com classe executiva. Então, tudo o que a gente merece, né? E também tem novidades aí de hotéis chegando em 2013 e 2014. Quais são as redes? A Ritz Carlton em 2013 vai ser inaugurada. Já está quase pronto o hotel. E em 2014 vamos ter um Hard Rock em Aruba.